Item 10, processo 48.551.82.2015.95 Definição dos montantes de energia referentes a centrais de geração Angra 1 e 2 para o ano de 2016 e das cotas partes para o ano de 2021. Diretor relator, Dr. Reif Barros. A Lei nº 12.111, de 2009, em seu artigo 11º, definiu que, a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento à eletronuclear da receita decorrente da geração das usinas Angra 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias permissionais ou autorizadas de serviço público de distribuição do sistema interligado nacional. A resolução nº 15.30, de 2012, estabelece a metodologia para o cálculo das cotas partes das centrais da geração Angra 1 e 2 pertencente à Eletrobras, termoduclear S.A., e as condições para comercialização de energia proveniente dessas usinas em observação dos postos na Lei nº 12.101, de 2009. Em 30 de novembro de 2015, o processo será distribuído de forma antecipada. Após colher informações da SGT sobre os valores do mercado faturado dos consumidores cativos das distribuidoras conectadas ao sistema interligado nacional e da SFE, sobre a data prevista para a interligação do sistema interligado nacional distribuidora atualmente pertencente aos sistemas isolados, em 9 de 12 de 2015, A SESG emitiu a nota técnica 148, na qual apresenta o cálculo das cotas partes referentes à energia elétrica das centrais de geração Angra 1 e 2 para o ano 2021, bem como os montantes de energia a serem alocadas às concessionárias permissionais autorizadas de serviço público de distribuição do sistema interligado nacional em 2016, é o relatório. Primeiro, das cotas partes para 2021. As cotas partes representam o percentual de energia proveniente das centrais de geração Angra 1 e 2 a ser alocada a cada distribuidora do sistema interligado nacional, calculado pela razão entre o seu mercado faturado dos consumidores cativos e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de toda distribuidora do sistema interligado nacional. Conforme o artigo 4º da Resolução 1530, a partir do ano 2019, os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada distribuidora, considerado na definição das cotas partes, corresponderão àqueles verificados durante o mês de setembro do sétimo ano a agosto do sexto ano anterior à data de entrada em vigência das respectivas cotas partes. Assim, no cálculo das cotas partes para o ano 2021, foram considerados valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada distribuidora, verificado entre setembro de 2014 e agosto de 2015. Cabe aqui ressaltar que uma distribuidora suprida integralmente por outra distribuidora não participa diretamente do rateio das cotas partes, mas de forma indireta, na medida em que o montante de energia suprido já é adicionado ao mercado faturado da distribuidora supridora. Em outros termos, a supridora recebe cota partes pela suprida. Aplicando a metodologia acima, essa metodologia descrita, a SRG obteve os valores das cotas partes a serem alocados a cada uma da distribuidora cotista no Sistema Interlegado Nacional no ano 2021, que estão apresentadas na tabela 1 da Lotateca 148, de 2015, da SRG. No artigo 6º da referida resolução, estabelece que a distribuidora pertencente ao Sistema Isolado com previsão de interligação ao Sistema Interlegado Nacional dentro do horizonte avaliado serão consideradas no rateio das cotas partes a partir do ano subsequente ao da previsão de sua interligação. Conforme despachos, o de número 2, 1411, 1365, a ANEL atestou, respectivamente, a plena interligação do Sistema MAPA ao Sistema Interlegado Nacional a partir de 1º de agosto de 2015 e do Sistema Manaus a partir de 1º de maio de 2015. Segundo a SRG, a previsão de interligação do Sistema Boa Vista é março de 2018, segundo previsão do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico, DMSE, informada na reunião de Programa Mensal de Operação do PMO de dezembro de 2015. De qualquer forma, para a definição das cotas partes para o ano de 2021, como a Companhia Energetica de Roraima e a Boa Vista Energia tem previsão de interligação dentro do horizonte estabelecido na resolução, no caso aí até 2020, essas serão consideradas no rateio das cotas partes para o ano de 2021. Com relação à definição dos montantes de energia elétrica contratados para 2016, a nota técnica 102 já estavam previstas cotas para uma zona distribuidora de energia para a Companhia de Lestade do Amapá para 2016, e por outro lado, a distribuidora Companhia Fosse Luz do Oeste não mantinha compra regulada integral com a Coppel Distribuidora SA. Mas em 2013, foi considerada cotista direta para o ano de 2016, porém, conforme o despacho 967 de abril de 2013, houve um retorno da CFLO ao mercado cativo da Coppel a partir de 1º de março de 2013, e dessa forma, a cota parte da CFLO será somada à cota da Coppel para a definição do montante de energia a ser contratado pela distribuidora em 2016. Assim, considerando o previsto nos artigos 18 e 28 da Resolução 15 e 30 de 2012, e a nova receita de venda da energia elétrica proveniente das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, que passará a vigorar a partir do ano de 2016, a SRG calculou os valores percentuais do consumo e perda da rede elétrica a partir dos dados de contabilização da CCR, referente aos períodos entre outubro de 2012 e setembro de 2015, no mais recente mês de contabilidade do CCR, para ANGRA 1 e ANGRA 2. Esses cálculos, cuja fórmula é detalhada na nota técnica da SRG, resultam nos valores percentuais de consumo e perda da rede elétrica de 7,8% e 8,51%, respectivamente, para ANGRA 1 e ANGRA 2. O NS, por meio da carta 170-400-2015, de 8 de setembro de 2015, encaminhou as taxas de indisponibilidade apurada das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, incluindo ANGRA 1 e 2. Assim, as garantias físicas apuradas foram calculadas conforme fórmula constante do artigo 7º da Resolução 169, de 2005, resultando nos valores apresentados de 509,8 MW médio para ANGRA 1 e 1.204,7 MW médio para ANGRA 2. Com isso, a definição do montante anual de energia elétrica disponível para a venda das centrais de geração ANGRA 1 e 2, a ser rateado entre as distribuidoras cotistas no ano de 2015, levou em consideração as suas garantias físicas apuradas, conforme o parágrafo anterior, deduzida de valor percentual do consumo interno e perdas da rede elétrica, o que resultou em 470,036 MW médio para ANGRA 1 e 1.102,180 MW médio para ANGRA 2. Ao montante anual de energia elétrica disponível para a venda em 2016, foram aplicadas as cota-partes de cada distribuidora, de maneira a se obter o respectivo montante anual contratado. Os valores dos montantes contratados estão informados na tabela 3 da nota teca, a 148, os quais deverão ser sazonalizados de forma flat na CCR, em conformidade com o previsto parágrafo 1º do art. 19 da Resolução 1530 de 2012. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0.518.82, escrito 82.200.15, dígito 9.5, voto por estabelecer na forma diminuta de resolução anexa os valores das cota-partes anuais referentes às energias das referidas usinas para o ano de 2021, bem como os montantes de energia a ser alocados à distribuidora do Sistema Interregado Nacional em 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu já estava até lendo como se fosse meu, claro que eu voto com o relator. Voto com o relator. Sente parte da relatoria do voto. Voto, então, com os relatores. Voto com o relator. Proclamo que a direita decidiu por estabelecer os valores das cotas-partes anuais referentes às energias das usinas Angra 1 e 2 para o ano de 2021, bem como os montantes de energia a serem alocados às distribuidoras do Sistema Interregado Nacional em 2016. Próximo.